Saio desse pagode o sucesso do Brasil Quem duvidou tá aí, a galera pede bis Saiu desse pagode o sucesso do Brasil Quem duvidou tá aí, a galera pede bis Pede o bis, vê se samba rolar Pede o bis, eu já vou me jogar Pede o bis, vê se samba rolar Pede o bis, eu já vou me jogar Cintura de mola, arrependa, negão Cintura de mola, vai até o chão Cintura de mola, arrependa, negão Cintura de mola, vai até o chão Então falou! Então me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama, me chama Então me chama, me chama, me chama Cintura de mola, me chama, me chama Então me chama, me chama, me chama Mas saiu desse pagode o sucesso do Brasil Quem duvidou tá aí, a galera pede bis Quem duvidou tá aí, a galera pede bis Mas saiu desse pagode o sucesso do Brasil Se joga! Saiu desse pagode o sucesso do Brasil Quem duvidou tá aí, a galera pede bis Eu tô chegando, pessoal Pede o bis, vê se samba rolar Pede o bis, vê se samba rolar Pede o bis, vê se eu já vou me jogar Pede o bis, me chamar E a galera jogando a mão pra cima Cantando o �inho, vem Vem, sim, Uber Olha o samba de viola, minha gente Sabou, quebrou, sabou, quebrou Então me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Que eu vou Então me chama, me chama, me chama, me chama, me chama, me chama, que eu vou Então me chama, me chama, me chama, me chama, me chama, que eu vou Então me chama Vocês não me chamaram? Eu demorei, mas tô chegando, hein? É isso aí, moçada Vocês me chamaram? Eu cheguei, hein? Pois é, boy, hein? Cês não me chamaram? Eu demorei, mas tô chegando, hein? Obrigado, Campo Grande!